Olá, eu sou o Lucas Silvelli e hoje vamos fazer uma coisa para você fazer para ganhar plata agora na párquoa. Nós vamos fazer um pastel em formato de huevo de párquoa. Para começar então eu vou utilizar aqui um molde, este molde é de acetato para fazer huevos de párquoa de um quilo, e também vou utilizar aqui um banho repostero, 250 gramas de banho repostero meio amargo. Vou derritir em microondas ou em banho maria por cerca de um minuto em microondas, em potência mediana, e vou começar a fazer a primeira camada para o huevo de párquoa. Então vou colocar o banho repostero, vou colocar o molde, depois vou fazer uma camada, vou sacar o excesso e vou levar isso para a nevera até endurecer. Depois vou sacar e vou fazer a segunda camada. Depois que eu tenho as duas camadas, uma cáscara de huevo, mas fina, não muito grossa, não como o huevo de párquoa que compramos ou que fazemos para a venda, vamos agora começar a rellenar. Então aqui eu vou utilizar um molde para asar pasteles para apoiar o nosso huevo de párquoa. Vou colocar aqui e com o relleno, aqui eu tenho um relleno de leite em polvo. Se você não sabe fazer esse relleno, pode clicar aqui em cima, que há um vídeo que eu ensino a fazer esse relleno de leite em polvo. Vou colocar leite em polvo em toda a volta do chocolate para pegar o pastel, e depois disso vamos começar o montagem. Para isso vamos colocar aqui uma massa, uma massa de biscoço. Se você não sabe fazer essa massa de biscoço, então pode clicar aqui em este enlace que eu ensino, mas você pode usar uma que você goste. Vamos mojar aqui com um almíbar. Depois eu vou colocar aqui a Nutella e também o relleno de leite em polvo. Vamos a repetir estes, estes passos, até rellenar todo o huevo de párquoa. Depois vamos a sacar, vamos a poner na nevera até que se saiga o chocolate. Depois que saí, vou colocar em um plato e vamos fazer agora a decoração. Para a decoração eu vou fazer algumas margaritas muito simples. Então, aqui eu estou usando uma pasta para flores ou uma pasta de goma. Vamos estirar e com um reto vamos cortar e depois vamos a sacar as margaritas. Depois disso, com uma aguja eu vou apertar em cada pétala da margarita e vou pegar uma margarita arriba da outra, assim, para fazer uma flor. Para fazer o centro da flor, vou fazer uma bolita amarilha e vou apertar em uma tamizadora e depois eu saco e vou pegar no centro da nossa margarita. Aqui vamos fazer várias para fazer a decoração de nosso huevo de párquoa. Para fazer as hojas, vamos estirar a pasta, aqui este color é um verde hoja. Vamos cortar as hojas, depois vamos apertar para fazer uma nervadura. Depois, com um bolita, vamos passar em meio, assim, o borde da hoja e vamos dar um movimento e vamos deixar secar para depois fazer o montagem do nosso huevo. Para fazer a decoração final, aqui vamos utilizar o glace real coloreado também com o colorante verde hoja. Então, eu vou colocar um cartucho, vou apertar a punta do cartucho e vou cortar em dois lados, fazendo o mesmo formato da punta do cartucho, para assim fazer uma dupla como se fosse de hojas, mas você pode usar também uma dupla de hojas, ou um pico de hojas. E aqui vou fazer um arrabejo e depois que eu fiz o arrabejo, com a ajuda do glace real, vamos pegar nossas margaritas e nossas hojas, assim, fazendo a terminação, o montagem do ramo de margaritas de um lado do nosso huevo de Páscoa. Depois, para a finalização, o borde do huevo, vou apertar também fazendo o movimento, assim como se fosse uma hojita, várias hojitas para fazer a terminação do nosso huevo de Páscoa. Esta é uma sugerência que você pode fazer para a venda, para as pessoas que fazem cumple agora na Páscoa, também para fazer um postre, também para regalar sua família na fecha, assim, em dia de Páscoa também, se sai muito lindo e é muito saboroso. Esta ideia, você pode utilizar as massas de recheio que a ti te goste mais. E se você gostou dessa sugerência de Páscoa, queres aprender mais sugerências de Páscoa aqui no canal, ou também coisas para a venda para Natal, ou outra fecha comemorativa do ano. Se, se, então me deixe um comentário, se você não é inscrito em meu canal, se inscreva-se agora mesmo e clique na campanha para receber uma notificação, porque toda semana temos vídeos novos para você que se encantam com a decoração artística de pasteles ou com a repostaria. . . . . . . .